E aí 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 Olá pessoal aqui é o Estamos aqui para o nono turno No Northern Crusade Mais um candidato para adoção Radoslaw Borczak Burocrata, esperto Comandante promissor Vencedor, tá tudo bem, pouco comando Mas é leal, pode vir Vejamos Nossa, o primeiro população O que mais eu perdi aqui Potsdam, não Continua ali Tem uns rebeldes aqui Perdimos alguma cidade Ah, esses mongóis Continua aqui de Só na De olho Tem um general Aqui querendo me invadir Dois Para variar Mais dois aqui Complicado o troço Vejamos o que que eu posso fazer Vai começar a conversa Cadê aquele meu espião Espião não, assassino Vem para cá Vem para cá Meu espião Vem para cá Fica por aí por enquanto Meu diplomata Eu vou mandar ele para cá Sem dúvidas Isso, continua aí E o cardeal continua aí Tá Vamos tentar mover Os meus exércitos Agora Vamos juntar todo mundo aqui Também Também vem para cá Também vem para cá Continua um full Consegui um full Certo Vamos ver aqui Som de míssel Som de míssel Ok Ok Vejamos Está um militia Para cá Para cá Um Dois Três Quatro Cinco Teu monte Vamos indo Para lá Com honore Tenho um general Aqui Espera aí Tem um general perdido aqui Tem um general perdido aqui Em três aqui Vejamos Mais fácil procurar por aqui Tá, tu fica ali Certo, vamos tacar esses aqui E vejamos se eu consigo ganhar Quero, quero Vocês já ficam aí mesmo Vocês também fiquem aí, não tem muito o que fazer Só tem uma cavalaria Nós só vamos botar os povos aqui em cima também Pra lá E vocês pra cá E tu vem Tu fica Por aqui E aí E aí Vamos, ataquem E aí 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 Tá, esses foram Acabou com eles Vou zerar isso aqui Capão torto Tem fogo do saco Já foi? Então tá bom Tá bom Então Fiquem por aí Mas tem Missile, Spearman E Speed Cavalry E aí O que é isso? O que é isso? Para cá Para cá Ai meu soquinho F is hard to say O que é isso? 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 Ótimo O que é isso? Ótimo Ah, não alcançou? Que ótimo. Que ótimo. Azar. Certo. Ok, tem mais um ali. Ali também. Eu acho que é isso. Vejamos. Está lá. E também. Acho que eu tenho que ficar defendendo aqui. Goste ou não goste. É, não tem lá muito o que fazer agora. Talvez. Como é que estou ganhando? É. Não posso recrutar aqui. Nenhuma cidade onde eu posso recrutar. Aqui, Polish Nobis. 880. Isto é mais baratinho? Vamos recrutar um. Dois crossbow então. Porque... E não tem mais muito que eu posso fazer. Obrigado para quem está acompanhando e... Até o próximo turno. Tchau. Tchau.